Olá! Começa agora mais uma edição do Acontece no IFP. Foi lançado o novo edital do Mestrado Profissional em Análise e Planejamento Espacial, o MAPE-PROF. São 22 vagas e as inscrições podem ser feitas até o dia 27 de outubro. O mestrado é voltado para graduados em Geografia, Gestão Ambiental, Geoprocessamento, Agronomia, Biologia, Arquitetura e Urbanismo, Geologia, Engenharias e Áreas Afins. Ainda sobre o MAPE-PROF, a Revista Brasileira de Análise e Planejamento Espacial, periódico vinculado ao mestrado, está recebendo artigos para a sua segunda edição. Os pesquisadores interessados podem submeter propostas até o dia 20 de outubro. Veja como fazer acessando o site do IFP. O reitor do Instituto Federal do Piauí, Paulo Borges da Cunha, e o Superintendente de Patrimônio da União do Piauí, João Martins, se reuniram para discutir a doação para o IFP de um imóvel da União localizado no centro de Teresina. O objetivo é utilizar o imóvel para a instalação do Polo de Inovação do IFP. O Polo integrará a Rede Estadual de Inovação do Piauí, que também conta com a UFP, o ESP e FAPEP. Um projeto em José de Freitas está levando a prática do judô aos alunos do campus do IFP no município. Trata-se do projeto Judô Caminho Suave, educando por meio do esporte. A partir de agora, os alunos matriculados no campus têm a alternativa de praticar a modalidade como disciplina eletiva livre, que será administrada pelo professor do campus e faixa preta em judô, Tiago Brito. A campanha Outubro Rosa surgiu como um alerta para a prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. No IFP, o campus Piripiri promoveu a ação Outubro Rosa – A Prevenção é o Melhor Caminho. O evento foi organizado pela Coordenação de Saúde do campus. Durante a atividade, foram repassadas orientações sobre o câncer de mama, distribuídos folders educativos e preservativos, e realizada a fereção de pressão arterial dos participantes. No campus Valença, um jardim sensorial está sendo utilizado como um instrumento para o desenvolvimento de aulas práticas de botânica. O jardim sensorial é uma ferramenta didática que desenvolve empatia e habilidades, e motiva os alunos pela curiosidade despertando interesse. O espaço foi projetado para estimular os sentidos dos alunos, como o tato, o olfato, a visão, a audição e o paladar. Para saber mais, acesse o nosso site e acompanhe nossas redes sociais. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até a próxima semana!